Memes incomuns começando agora! O que eu tô fazendo? Brincando com o Lu? Não, não, não! Ah, é a armadilha! Olha a armadilha! Eu acho que ela quebrou a lava-louças. Eu acho que esse... Um furão? Ui! Ah, burro! Fute junto aqui, ó! Nossa! De testa! Você já jogou futebol imaginário? Eu não. Segura a cara do gigante! Pato! Nossa, mas esse vídeo é maravilhoso, mano. Mano, esse vídeo... Se vocês analisarem a cinza por detrás desse vídeo aqui, o cara jogou a bola e os malucos ali... Que estavam segurando ele. Foi pegar a bola. E eles esqueceram do cara, ó. E sabe o que eu acho? Que não foi combinado. Também acho que não. Porque o cara não tava molhado. Eu acho que foi reflexo. Foi tipo, o cérebro viu a bola. Ninguém pensou no depois. E o parque um só solta, dá bosta do mesmo jeito. Ia cair, eu acho que o outro junto ali. E eu acho que o erro foi de quem jogou a bola. Se joga a bola no fundo, safe, mas ele jogou com os caras. Foi culpa do que caiu. Na moral. Opa! Só pra lembrar você, não esquece de deixar seu like, comentário. Se puder compartilhar o vídeo também, a gente agradece. Vamos salvar o canal, gente. Eu tenho medo de ver esses vídeos que eu já vi uns vídeos que o braço do cara vira um miojo. O que é isso? Ah, é aquele negócio que treina antes de ir pro espaço. Pois ele foi bem pro chão, viu? Não é pro espaço, não. Ah, mas o que você, brother, tá fazendo? Customizou o volante. Aquilo era o vento? É. E o outro era o salo. Meu Deus. Alguém bebeu demais e já vai logo a Mimi. Tá ruim, é? Que rato feio. Que rato feio. Que que é uma virabilha, mano? Ai, não. Vai limpar o gato, não. E o gato ficou, desistiu. Vai dormir. Eu tenho pra mim que as coisas nos Estados Unidos não são bem construídas, não, cara. Tudo eu vejo lá quebrando. Parece que é descartável, né? É tudo desmontável. Olha os braços. Não! Ai, coitadinho. O rapinho tá preso ali? Ai, ele vai pra onde? Ah, brother. Não é possível que eu não viu. Enquanto você andar, não mexa no celular. Deveria ter uma lei, né? Deve ter, né? Pois que dirige, tem. O segredo, falam que é trabalhar com amor, mas parece que no ódio deve funcionar também, né? É. Onde foi a pizza? Ah, onde foi a pizza? Ah, ninguém vai querer bola agora. Ai, credo. A deitadura vim colar. Ah, esse chocolate tá meio grudento, eu tô achando. Não é possível. Mano, só tem ele mal preguiçoso hoje. Olha que demora! Nossa, tá fundo, meu irmão? Ah, não. Quem pensou nisso? Meu Deus do céu. E o outro não viu que tava dando errado, não? Era um caminhão. Mas tem uma pessoa ali. Eu sei, mas até aí. Ah, cara, pra que isso? Ai! O que que tá acontecendo? Tá videocafetada isso aqui. Não, mas pera, ó. Colocaram aqui, né? Um monte de coisa pras pessoas dançarem e parecer a Elsa. Mas tinha uma piscina aqui, ninguém afirma. É uma piscina. É, ó. Ele mergulhou, ó. E eu tô tentando pincar e pincar. É a sua arte? Pode entrar, moço. Tá aberto? Não é possível, cara. Ah, ninguém na nível como tá. Uh! Hum, uma piscina de sucesso. Bem passado. Ah, ele girando junto. Não, ele tá girando junto porque o negócio girar tudo junto, né? Não é ele. Não, eu sei. Ele tá deitado... Não, o negocinho gira. Nossa! É aí que você percebe que é hora de ir pra casa. Ah, é assim que você leva um gatinho da rua pra casa? Ai, papai. Gato gratis. Gato gratis. Meu Deus, ajuda a mulher. Não ajudou. Esse daí desistiu da vida. O que tá fazendo aí? Uns pezinho. A lona tá fugindo. Não, pera. Fugindo nada. Sombra automática. Eu achei que ela tava fugindo. Não, ela foi certinho e parou no carro pro carro não ficar quente. Sabe o que que é isso? Hum. Os preferidos de Deus. Outra torrada bem embaçada? O que que é prato? O que que é comida? Eu quero ir lá. Ué, vendo alguém beijar, não sei porquê. É pegadinho. Não, não. 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 parece muito alguém que eu conheço porque não pode cortar ali? o que é isso, Cadu? corta na tábua de cortar ah, botaram uma boia nele ai eita, que cara bom alguém não tava preparado pra aquilo tente não rir com água na boca essa mãe tava rindo ou tava se afogando? meu deus tia ai meu coração não aguenta ai ai meu deus o gato não é deles? mas ele quer ir com eles é mesmo? nossa nossa olha o tamanho dessa pista mano que muito legal nossa uma rampa pneu poderoso aquele nossa tudo que um adulto quer fazer é voltar a ser criança eu gostei disso eu gostei também meu deus cachorro não 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 como Tem dois cachorros ali, né? Oi, meu Deus! Você está no cinema? Você está no cinema? Que isso? É uma garrafa maiocena, ó. É um pilhante, hein? Olha, cortou na boca. O que é isso? Queijo? Era para ser um bolo, um pão? Borracha, parece. Um pedaço de colchão? Nossa, é verdade, Ninha! Tem queijinho aqui, tá vendo? E o cara lançou um pedaço de colchão em cima! É? Não é bom comer isso, não? Não deve ser, não. Gente! O que passou aqui? Minha cabeça está bugada aí, né? Ai, memes incomum. É, muito incomum. Muito incomum? Rapaziada, o vídeo vai ficar no primeiro aqui. Um beijão a todos. Fiquem com Deus e tchau. E aí